Meu nome é Keila da Glória e estou aqui para compartilhar a minha história de superação convosco. Bem, a minha história de superação não começa na minha infância, não começa na minha adolescência, não começa assim lá. Ela começa em 2020, quando no início de 2020 eu tive uma grande depressão que pensei até em me suicidar. E a partir do dia 4 de janeiro eu pensava em quais seriam as formas mais rápidas de tirar a minha vida. E eu descartava do enforcamento porque eu sempre achei aquilo doloroso, nunca fiz, claro. Mas tipo só de ver eu sempre achei aquilo muito doloroso e eu ficava assim, eu não vou suportar essa dor. E pode ser que no meio de tudo aquilo eu queira desistir ou me arrependa. No início de janeiro, tudo quanto eu pensava era nas formas mais rápidas que eu poderia ter de tirar a minha vida. Fosse ela através de comprimidos, fosse ela através de remédios, né? Aqueles venenos de matar animais. Qualquer uma dessas formas eu sempre pensava. Entretanto, eu nunca dava o passo seguinte. Mas eram noites sem dormir, só dormia algumas horas, não conseguia apanhar sono. Porque aquilo sempre vinha amartanando na minha mente. Que eu tinha que tomar uma atitude. E essa atitude seria exatamente a morte. Mas, o que me fez superar isso é que eu cheguei à conclusão que não existe nada, absolutamente nada, que seja capaz de pagar pelos dinos que nós cometemos. Ou seja, nenhuma atitude que nós tomamos nesta vida, ainda que seja a morte, é suficientemente capaz de fazer com que as coisas voltem ao normal. Ainda que eu tirasse a minha vida, ainda que eu me matasse, eu percebi que não adiantaria nada. Eu deixei alguns pais tristes, meus amigos tristes e alguns membros da minha família tristes. E o que eu aprendi com isso aí? Eu aprendi que o fundo do poço, ele nos ensina lições que o topo da montanha não conseguiria nos ensinar. Ou seja, se eu não tivesse passado por esse momento, se eu não tivesse sentido essa angústia na minha vida, eu nunca entenderia qual era o valor exato que a vida tem. Eu nunca perceberia o que é a vida, na sua verdadeira essência. E por que eu posto esse vídeo? Há pessoas que podem ficar tipo, ah, ela sabe chamar a atenção, isso não é possível. Uma pessoa que está sempre a rir, a postar fotos alegres, a postar vídeos alegres, como é que essa pessoa pode pensar em se suicidar? Manos, a tristeza é uma coisa que vem acompanhada do diabo, acompanhada do mal. E tudo o que ela faz é implantar coisas em nossas mentes para que nós possamos seguir. E o suicídio é uma dessas, acho que eu tenho as atitudes que eu tenho. E o Mario Lucas, né? Eu sou uma pessoa que posta vídeos, coisas sem sentido para alguns, porque eu gosto de ver as pessoas já sorrerem. A tristeza, ela nos deixa muito abalhados e muitas vezes nos faz ter pensamentos ou nos faz ter atitudes que não nos levariam a lado nenhum. Há pessoas que podem ver esse vídeo e julgar, tipo, mas por que ela não dizia a mãe? Por que ela não dizia as amigas, os meus amigos ou qualquer que fosse a pessoa? Existem certas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós nem sequer sabemos como expressar, como exprimir, como dizer a alguém. Mas o mais importante disso tudo é que nós sabemos que sempre haverá uma força, ou seja, é sempre bom termos a certeza que haverá uma força em que nos chora a superar todas essas coisas.